E aí pessoal, ônibus da Transcall, é níle que nós vamos andar. Mais uma vez, a bordo do ônibus da Transcall, saindo aqui do nosso terminal, zona sul da capital Teresina, no bairro Eduardo Costa. Praticamente o último bairro da zona sul de Teresina. Este bairro foi feito pela Caixa Econômica, que as pessoas pagam, pagam caro, não é daqueles do governo. Ele ainda não é um bairro que está, digamos assim, bem desenvolvido. Já tem algumas casas fechadas e por conta de não ter muito movimento, algumas pessoas vêm morar aqui e depois voltam para o bairro mais movimentado. Aqui, eu quero aqui destacar duas pessoas. Dona Neide, uma vizinha aqui no terminal, uma senhora muito educada, que cuida bem da gente. Da gente, eu digo, é nós, motoristas, cobradores e o fiscal. Obrigado, dona Neide, aí pela sua gentileza. Também aqui, no Eduardo Costa. Eu quero destacar também aqui um amigo, o André. O André, ele é paulista, paulistano, não sei. Moro em São Paulo. Nasci em São Paulo e moro aqui no Eduardo Costa. Conhece muito de ônibus, de carro, de motor. Assiste o canal Piauí Terra Querida. Um abraço, André. é, chamo mais de paulista. E ele já foi várias vezes em São Paulo de carro, né? E agora, você está indo daqui para o centro, muitas vezes, ele vai de bicicleta. Parabéns. Um bairro bem pouco movimento. Muito tranquilo. Tranquilo entre aspas, né? Como é muito pouco movimento? As pessoas estão imaginando a rua do deserto e vem mandar uns motoqueiros aqui indesejáveis. Mais um mais. É um bairro legal. Pessoal, eu sou Carlos Davi e este é o canal Piauí Terra Querida. Mostrando um pouco do Piauí e da nossa capital para você. Mostrando um pouco da periferia, da zona mais distante do centro. Nós saímos daqui no ônibus. Este é o nosso primeiro bairro. Agora nós vamos entrar em outro conjunto, que é o Orgulho do Piauí. Você vai já conhecer um pouco aí do Orgulho do Piauí. Olá, meus amigos. Se inscreva no canal, veja o seu like e faça o seu comentário, ok? Aí está o conjunto especial Orgulho do Piauí. Essa parada aqui pela manhã eu pego muita gente. e agora essa aqui é a segunda viagem. Por isso que o movimento não é tão grande. O Orgulho do Piauí também tem muitos apartamentos, mas a gente percebe que muitos apartamentos não têm moradores. Alguns vêm morar, mas com a infraestrutura do bairro não é tão boa. Acontece aqui muito parecido com o que acontece ali no Eduardo Costa. Muitas pessoas vêm, moram, mas desistem e vão embora. Às vezes deixa o seu apartamento e vai morar de aluguel em outro bairro. aqui eu quero fazer menção do baroninho. O baroninho é um senhor que trabalha no hospital Lineu Araújo. eu sou muito simpático. Também quero destacar aqui a Maria. Um abraço, Maria. Maria, mãe da Melissa. Passageiros, né? Passageiros, né? Pessoas que pegam ônibus com uma certa frequência. E olha só aí o Orgulho do Piauí. Vem o movimento das ruas aí também bem pouco. Então, volto a dizer, muitos desses apartamentos estão fechados. Mas pela manhã, na primeira viagem, essas paradas estão... tem muita gente nas paradas. Agora, né? Vamos passar para uma outra região, um outro setor, digamos assim. Vai ser ali na frente. Essas terras aqui, a população diz que é do senador, do ex-ministro Ciro. Ciro Rodrigues. Ciro Nogueira? Do Ciro, Ciro do Bolsonaro. O dono da CN-Motos. Dono dos postos CN também. Deputado. Tem muita vontade de ser governador. Olha, aqui nós chegamos no Polo Industrial Sul Lembrando, nós estamos saindo do bairro em direção ao centro Aqui é o lugar das fábricas Polo Industrial Sul Este terreno aí murado Aí já é o dono se protegendo contra a invasão, viu? Contra a invasão está murando aí o terreno Polo Industrial Sul Aqui tem algumas fábricas Estamos na vinha do Eduardo Costa Em direção à Praça Saraiva No centro de Teresina Continuamos no Polo Industrial Sul Eu conheço a Zona Franca de Manaus Aqui seria a nossa Zona Franca Um pouquinho diferente da de Manaus Mas a nossa Zona Franca Aqui é a Ferro Norte Pesadulante Trabalhar com ferro, né? Ferro Norte Já disse Zona Sul da capital Amigo, aqui nós estamos passando de um dia de chuva Que passa água Muita água Agora nós já vamos entrar No conjunto residencial Uau Ferraz Esta região aqui tem muitos Conjunto do programa Minha Casa Minha Vida Tanto o orgulho do Piauí Como aqui Uau Ferraz É do sistema Minha Casa Minha Vida Este prédio aqui ao lado É uma creche Aliás, é um colégio De tempo integral Da prefeitura Esse menino é de sete meses Sai de quatro da tarde Aqui é o conjunto Uau Ferraz Também do sistema Minha Casa Minha Vida Aqui eu já acho Um pouco mais legal Do que o orgulho Os apartamentos são blocos menores E eu acho aqui mais Digamos assim Agradável Gosto mais daqui Muitos desses apartamentos também Aparentemente estão fechados E aqui as pessoas ganham do governo E depois vendem esses apartamentos Porque havia alguns casos De 15 mil As pessoas vendem Tanto Eu já ouvi falar uns Ali na frente Onde tem aquele prédio Ali na frente Ali já tem outro nome Ele é Judite Mas o sistema É o mesmo aqui do Paulo Ferraz Paulo Ferraz Paulo Ferraz É o nome do ex-prefeito Teresina Já falecido Prefeito E Os teresinenses Têm o maior respeito Pelo seu nome Aqui sim é uma creche Aquilo que eu falei lá É um colégio Mas aqui é uma creche Já merece um asfalto O carro balança muito Aí na frente Nós vamos chegar já No conjunto Torquato Neto Também Do projeto Minha Casa Minha Vida Ali em frente Aí É O clube do River Onde o time do River treina Aí na frente E aí Do programa Minha Casa Minha Vida Nós já estamos encerrando E vamos para o próximo E vamos para o próximo E vamos para o próximo